Oi pessoal, nós vamos dar início ao estudo da unidade 3. Nesta unidade nós vamos trabalhar com os primeiros pontos do projeto de pesquisa. O objetivo dessa aula é que a gente consiga ir do recorte do tema até a metodologia, liberar a metodologia. Na unidade 4 nós retomamos o estudo do pré-projeto e vamos terminar o pré-projeto. Na unidade 1, vocês estão lembrados que nós trabalhamos com o que é pesquisa, tipos de pesquisa, coleta de dados, instrumentos para coletas, os mais comuns. Na unidade 2 nós trabalhamos com as normas do trabalho científico da BNT e trabalhamos também com resumo, resenha e síntese. Então, nesta unidade 3, eu tive uma necessidade de trabalhar com vocês o que é o TCC no curso de pedagogia a partir do projeto do curso. Então, nós vamos fazer um início aqui, antes de entrar propriamente dito no tópico da aula, para explicar para vocês que o trabalho de conclusão de curso de pedagogia, ele constitui-se uma atividade científica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo. Isso é um requisito obrigatório para a integralização curricular de vocês. Este trabalho deverá focar em um tema ligado à área de concentração do curso, em consonância com seus objetivos e também o que foi experiencializado no estado supervisionado. A partir das práticas, vocês vão retirar dali um tema para o TCC. O TCC se constituirá em dois momentos no curso. Primeiro, como disciplina. E essa disciplina, ela vai acontecer concomitante no último período a uma atividade orientada. Como disciplinas, ela se efetivará em pesquisa aplicada à educação 1, pesquisa aplicada à educação 2 e pesquisa aplicada à educação 3. Então, o objetivo é oferecer a vocês os subsídios necessários para que se apropriem da docência enquanto pesquisa. O TCC, ele resultará em um trabalho escrito, respaldado por uma atividade de pesquisa apresentando como características sistematização completude, unidade temática, investigação de fatos, metodologia adequada, contribuição da reflexão para a ciência. Este será um legado de vocês para todas as pessoas e pesquisadores e comunidade que se interessam pelo assunto, a fim de fornecer dados para possíveis intervenções e ou fundamentações em outros estudos. Para a definição dos TCCs, a serem desenvolvidos, é importante que vocês façam uma reflexão sobre todas as atividades no curso. Principalmente aquelas contempladas pelos componentes da prática profissional. Estão lembrados? Em todo o período teve uma prática? O que foi discutido ali? A temática? Isso porque essas atividades, elas, ao possibilitarem o contato e análise da realidade por vocês, possibilitam também a problematização sobre diversos aspectos da atuação docente. Assim, meus queridos, ao mesmo tempo em que o TCC se configura num componente de prática profissional, é também subsidiado por ela. Compreenderam? Cada estudante terá um professor orientador que o acompanhará no desenvolvimento do trabalho. O orientador pode ser alguém que já ministrou disciplina ou não, mas ele será selecionado para esse fim, acompanhar vocês. A proposta do TCC, assim como o orientador, devem ser definidas em data específica e estabelecida pela coordenação do curso. Para o desenvolvimento do trabalho em si, do trabalho de conclusão, deverão ser respeitadas as normas e diretrizes do regulamento para normatização dos trabalhos de conclusão do curso da UAB e IFNMG. A pesquisa tem, por princípio, a vinculação estreita com a ciência e tecnologia, destinados à construção da cidadania, da democracia, da defesa do meio ambiente e da vida. Por isso, meus queridos, ela estimula e possibilita a vocês o desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho sistemático de elaboração de trabalhos científicos. Tendo explicado isso, o que é o TCC na pedagogia, nós vamos entrar agora no ponto da aula da unidade 3.